Senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindo à instalação da sessão que vai eleger os membros efetivos e também os suplentes desta comissão, Comissão de Defesa Civil. É interessante notar que nós assumimos esse mandato e estamos assumindo essa posição, todos nós, neste momento, um momento de bastante reflexão pelos fatos que ultimamente têm ocorrido na nossa cidade, Cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do nosso Estado, em especial São Gonçalo e Petrópolis. Então, não havia ocasião mais propícia para nós refletirmos e termos a nossa mente, nosso pensamento voltado para a importância desta comissão nesta casa. Então, neste momento, eu gostaria de solicitar aos membros dessa comissão e todos aqui presentes que nós dediquemos um minuto de silêncio em memória as vítimas, fatais ou não fatais, desses episódios que têm ocorrido no nosso Estado, na nossa cidade em especial. Então, solicito a todos um minuto de silêncio. Presidente, me permite, pela ordem aqui, pedir que V. Exª inclua nas suas homenagens. A gente está completando um momento muito duro para a cidade de Petrópolis, que foi há exato um ano atrás, essa data que a gente não tem todo o pesar do mundo. Eu tive presente naquele momento lá, deputado Liberon também. Então, que V. Exª pudesse incluir nessa homenagem as vítimas também da tragédia de Petrópolis, que completa um ano agora, exatamente agora, e que certamente será tema também da presidência e da condução de V. Exª no âmbito dessa comissão. Com certeza. Um minuto de silêncio em memória das vítimas fatais ou não fatais dessas últimas tragédias no nosso Estado. Obrigado. Obrigado a todos. Presidente, como vamos, havendo número regimental e amparado nos artigos 35 do regimento interno desta Casa, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Defesa Civil e eleição do presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado em 15 de fevereiro de 2023. Conforme o ato é GP nº 27, barra 2023, a presidência informa que é candidato à presidência e o nobre deputado Daniel Libreiron é candidato à vice-presidência. Em virtude de estarmos concorrendo, quero passar a presidência ao nobre colega, deputado Rodrigo Amorim, para presidir esse ato da possível eleição, não, quero que você sente aqui nessa cadeira, possível eleição desse deputado. Primeiro, agradecer a referência, é uma honra presidir a sessão, que certamente escolherá a V. Exª como presidente dessa comissão, como disse já o deputado Ottoni, havendo número legal, amparado no artigo 35 do regimento interno, os trabalhos estão abertos para a instalação da Comissão de Defesa Civil e eleição de presidente e vice-presidente, conforme edital publicado em 15 de fevereiro de 2023. Conforme o ato 27 de 2023, a presidência informa que o candidato à presidência é o nobre deputado Ottoni, pai, e o deputado Daniel Libreirão, candidato à vice-presidência, conforme já foi mencionado pelo deputado Ottoni, pai. Coloco desde já em votação para que os senhores membros deputados possam escolher, dentre eles me incluo, a presidência da comissão. Em votação, como vota o deputado Daniel Libreirão. Como vota o deputado Rafael Nobre. Como vota o deputado Ottoni, pai. Eu também, por óbvio e com muito orgulho, voto favorável e, não havendo mais deputados presentes, por unanimidade, declaro eleito e proclamo resultado, eleito presidente da Comissão de Defesa Civil, o deputado Ottoni pai, eleito vice-presidente da Comissão de Defesa Civil, o deputado Daniel Libreirão. Concedo a palavra ao presidente eleito, passo de volta à presidência dos trabalhos, agora em definitivo, e rogando todo sucesso, uma comissão importante, que foi presidida pelo meu amigo, meu irmão, hoje senador da República, Flávio Bolsonaro, foi presidente dessa nobre comissão, e justamente no momento em que nós fizemos a alusão aqui à tragédia de Petrópolis, que agora completa um ano, e as outras tragédias que aconteceram, no município de São Gonçalo, na minha região, na Tijuca, que vitimou fatalmente uma menina lá no Morro do Cruz. Então, a gente vivendo esse dilema. Parabenizo a Vossa Excelência pela referência, no minuto de silêncio aqui, as vítimas fatais e não fatais das tragédias, e tenho certeza que o nosso trabalho pode contribuir para amenizar a dor dessas famílias e otimizar a qualidade de vida do cidadão fluminense. Parabéns, deputado, uma honra estar com Vossa Excelência nesse colegiado. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Logo após essa nossa fala preliminar, estará aberta aos companheiros, a fala no sentido de, com certeza, valorizar e mais ainda a nossa comissão. Pela ordem, presidente. Já fiz uso da palavra ao final da presidência do trabalho. Se avistele. Pedir, Vossa Excelência, que eu possa me retirar da sessão, somente para presidir lá os trabalhos, porque tem pareceres orais da recém-instalada CCJ, eu já preciso atuar lá no plenário. Fique à vontade. Então, está, posso pedir permissão à Vossa Excelência, parabenizando mais uma vez, parabenizando o meu líder, deputado Daniel Libreirão, meu irmão deputado Nobre. Obrigado. Bem-vissão concedida. Vamos trabalhar. Vamos embora. Deputado Rodrigo Amorim fez citação, nós já havíamos aqui colocado no que iríamos e que vamos falar, essa data fatídica, que não há nenhum mérito em comemorar, mas também é uma data de grande reflexão, o aniversário dessa tragédia que ocorreu em Petrópolis há um ano atrás e exatamente hoje, completa um ano que ocorreu essa tragédia em Petrópolis. E agora repete, ainda não temos informações de números de vítimas fatais e não fatais, bem como também não temos ainda números com respeito a São Gonçalo, chuvas fortes também no Rio, mas a gente sabe que essas chuvas fortes, quando acontecem, traz consigo desgosto e resultado disso tudo que temos visto. Há dias atrás eu usei a tribuna desta casa para manifestar o meu sentimento, o meu constrangimento e até repúdio, quando na minha fala eu disse que a cidade do Rio de Janeiro poderá sofrer a maior decepção, poderá sofrer uma grande decepção neste carnaval. Aí alguém pensa, ele é um pastor, está preocupado com o carnaval? Sim, é uma festa consagrada no mundo todo, o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, que atrai milhares de turistas à nossa cidade. E o que vimos há cerca de 10 a 15 dias atrás, foi lastimável o sambódromo tomado de água, alguns dizendo ser mais de um metro, um metro e meio de água, aí a nossa imaginação nos levou até os dias festivos do carnaval. Se Deus não segurar a chuva, a tempestade, poderá se repetir, infelizmente, poderá se repetir. E o turista vindo de fora e encontrando essa situação calamitosa no período de carnaval, claro, vai ser vergonhoso para a cidade do Rio de Janeiro. Então foi essa a nossa fala quando, daquela chuva e tempestade que enfrentamos, e eu disse que, em geral, o governante, ele vem a público e manifesta a sua fala e desculpas, possibilidade e não possibilidade, o porquê ocorreu, mas a gente sabe perfeitamente que, na cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de ocorrência é recorrente, é recorrente. Então, mais do que nunca, hoje, quando estamos tomando posse da presidência da Comissão de Defesa Civil e nós, colegas, tomando assento a essa comissão, tem que termos como preocupação fazermos e trabalharmos para uma política preventiva. Chamar a Defesa Civil depois do caos é uma situação, mas se pudermos colaborar e trabalharmos com a política preventiva, com certeza será a população do nosso Estado haverá de agradecer e reconhecer o trabalho desta comissão. É o que eu tenho a dizer e eu gostaria de abrir a fala aos nobres colegas que compõem a esta comissão. Haja visto isso muito rápido, porque já estamos nos trabalhos no plenário. Pois não, deputado Daniel. Primeiramente, eu quero, senhor presidente, parabenizá-lo pela posse de presidente estar à frente desta comissão tão importante, não só desta casa, mas também como do Estado do Rio de Janeiro. Eu cumprimento aqui todos os nossos deputados que fazem parte desta bancada, seja como um membro efetivo, como um membro suplente. Eu falo que, quando nós temos deputados engajados em pautas importantes para o nosso Estado, como aqui o nosso presidente falou, não é só combater, mas prevenir também é o caminho mais fácil e mais barato para que possamos evitar tragédias anunciadas. Essa é a maior realidade e acontece muitas das vezes no interior do nosso Estado. E nós, como órgão fiscalizador, estaremos aqui prestando esse auxílio ao governo do Estado, mostrando que a população tem trazido essa comissão para que possamos não contar distâncias, nem olhar dificuldades, mostrando que não estamos de braços cruzados em defender a população fluminense que aqui nos colocou. Então, é louvável, senhor presidente, as suas palavras na questão de prevenção. Me sinto até contemplado, até porque eu acredito muito no trabalho preventivo, até porque, quando nós trabalhamos na prevenção, nós evitamos o caos. Como aqui colocou, algo que, posteriormente, há de acontecer, mas já mostrou sinais do que pode vir a acontecer, caso não seja contido qualquer ato volumoso de chuva. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas todo ano é a mesma coisa e ninguém faz nada. Só que nós sabemos que ninguém controla a natureza. E, a cada ano, a cada episódio, o volume de água é maior. A gente não sabe de que forma a natureza vai reagir, mas ela dá sinais. E nós precisamos estar atentos a esses sinais para prevenir o caos. Obrigado pela palavra. Conta com o nosso mandato, conta com a nossa participação. E muito obrigado pela eleição e nos colocar como vice-presidente dessa comissão tão importante que é a Defesa Civil. Ok. Deputado Rafael Nobre, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, para benizar o presidente, o vice-presidente. Fico muito feliz de poder fazer parte dessa comissão, uma comissão tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. E, assim, me deixou mais feliz ainda porque eu lutei muito por grandes obras na minha cidade. E a maioria dessas obras foram obras de encosta, obras de prevenção. Só para você ter uma ideia, há um ano atrás, nós conseguimos 78 milhões no governo do Estado, agradeço até ao governador Cláudio Castro, que construiu 23 obras de encosta. Eu moro num bairro chamado Bairro do Cabuís, e há mais de 40 anos os moradores daquele bairro ali esperavam por essas obras de encosta. E são obras muito caras, que às vezes a prefeitura por si própria não tem condições de fazer. E a gente conseguiu mudar a realidade, mudar a vida dessas pessoas. E quando o nobre deputado aqui fala que são obras de muita importância, que o desafio é muito grande, eu não tenho dúvidas disso. E a gente sabe que tem muito o que lutar, a gente sabe que tem muito o que fazer. Me deixa aqui à disposição, presidente, para o que for necessário. Se a gente tiver que rodar os quatro cantos do Estado do Rio de Janeiro, me deixa aqui à disposição. Pode ter certeza que eu vou estar atuante aqui na comissão, vou estar firme aqui, imbuído. E vamos iniciar esse novo ciclo com o pé direito, trabalhando muito para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Rafael Nobre. Nada mais havendo a tratar a presidência, dá por encerrado a reunião, contudo, comunicando que a reunião, as reuniões da Comissão de Defesa Civil serão às quartas-feiras, às 13 horas. Não é? Quarta-feira, às 13 horas. Quero agradecer à secretária Cláudia, ela vai continuar como secretária, nos ajudando na comissão. E damos por encerrado, a presidência dá por encerrada esta reunião. Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Obrigado.